Salve, salve galera, beleza? O vídeo de hoje é um pouco diferente, que eu vou tá comparando aí gráfico de 3 GTAs, certo? O GTA é aquele mais bonito que eu tenho, o GTA com gráfico padrão, vamos assim dizer, né? Porque ele não tem praticamente mod nenhum, só alguns mods de correção e uma sombrinha, básico. E o Anti-Lag 2K22. Bom, tinha que ter o Anti-Lag no meio, né, mano? Porque é os 3 tipos de gráfico mais comum. É o Anti-Lag, o gráfico muito bonito e o gráfico padrão. Então, bora pro vídeo que tá muito top. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.